Eita minha balada do forró 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 Joga pra cima a balada Alô, João, de Janzuá Morra e malandra, ô, eu tá louca, tá brincando Morra e malandra, você tá louca, tá brincando Morra e malandra, só te olhando, eu sei que canta até hoje Ô, tá pedindo, ô, se prepara, desce aí com o vovôzão Como é que é, meu mano? Como é que é, meu mano? Ô, tá se rebola, gostoso, empino, a melanda de pego de jeito Só começando e abraçando contigo Taca, 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 taca Começando e abraçando contigo Taca, 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 taca A balada faz dança Você vai aguentar A balada faz dança Você vai... Ô, vai, malandra, ô, tá louca, tá brincando com o bumbum Joga! Ô, vai, malandra, você tá louca, tá brincando com o bumbum Ô, vai, malandra, ô, tu tá louca, tá brincando Ô, vai, malandra, você te prepara, hein, legal Cuida, minha banda Em nome, 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 de parede Tinha Jota, Jota Aros Tamo junto, Jairo Cabreiro de Limpis Alô, bebé, né, tu? Ô, vai, malandra Sucesso do Brasil Já que eu dou liga o meu parceiro Daniel Garcia Do Fast Clube Medeiros Agora a Preta Clube da Preta e Aracatim Sucesso Boa! Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e bom pé pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas de dia que eu não pergunto Sua filha me deixou desse jeito Nunca ela vai falar que a senhora é brava Mas eu já não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me torna e jogou fora o meu céu Eita, meu forró Parou pra ser Alexandre Alexandre o clube E eu acho da areia Essa é a moral Para nunca serena que eu tinha Me perdoa o dia que desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e bom pé pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas de dia que eu não perdoa o dia Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Quando se mora no forró Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me torna e jogou fora o meu céu Made in Sierra pra todo Brasil Essa é balada no forró Pra cima Bora O que você queria enchar de volta Bora na balada no forró Bora meu parceiro chega no caju Meu parceiro chega no caju de Aureira Para lá ver que isso vai Alô Alexandre Clube Riacho da Areia Baredinha JJ Alô Jairo Gabrielzinho Griffes Alô Dela no firmação Estoura pai Mas ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ai ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a motina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ai não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Olha deixa de ser peão Ouve modão meu batido Não deixo não Não deixo não Pagar o meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser peão Ouve modão meu batido Não deixo não Não deixo não Pagar o meu chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não deixo não Eu deixo a porra Alô promoções Puxa papai Seu sinabateira Alô Lani aia de sete promoções Mas ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ai ela me fez Viver meu carro Na bola no condomínio fechado Ai me deu um tênis de presente Falou que a motina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ai não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno O seu amor O seu amor Olha, deixa de ser peão Ouve modão meu batido Não deixo não Não deixo não Pagar o meu chapéu Pra usar já meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Olha, deixa de ser peão Ouve modão meu batido Não deixo não Não deixo não Pagar o meu chapéu Aplausos, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que pague isso não Alô, Tarsy, tamo junto! Alô, Guará! Alô, Andressor, estourado! E aí, morinho do céu, tá cabuloso, hein? Romerinha, meu José do Gondito, tamo junto! Você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Agora toma no adiota Adiota, tu volta, menina Agora você vai sentar E tabinha na botuca No cubo, ela vai O menino chama de maluta Ela vai se apaixonar Botinha na botuca No cubo, ela vai O menino chama de maluta Ela vai se apaixonar Bora, meu parceiro Felipe! Agora vai sentar Agora vai sentar Mamãe, senta, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Olha o suírio da balada do forró Isso é o suírio da balada do forró Olha o parceiro Jairo, Jajodaro, só comigo Olha o Gabriel Silvizes, estourou E você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Agora soma, 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 tima, torta, turruta Menina, agora você vai sentar Botar binha na bodoca do gombo, ela vai Vomina a chamba de malandras, ela vai se apaixonar Botar binha na bodoca do gombo, ela vai Vomina a chamba de malandras, ela vai se apaixonar Bora meu velhador, seu monteiro Ah, agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Senta, não ria, senta, danada Ah, vai sentar, vai sentar Prepara o suígue aí menino, para o suígue da balada A Ju comigo é parceiro, gesto do corte, esse é moral, deixando o visual 100% Valeu parceiro, reinozinho, reino da mostache, a marca que me veste Valeu parceiro, vida do estúdio, bora minha balada do forró Valeu empresário, bonica, você é o chefe Sucesso do verão, sucesso do carnaval, as meninas gostam de dançar até o chão de shortinho Ai delícia Bora meu parceiro de Assis, ótica de mente, tá junto comigo É, top pizza, valeu Atalias, meu parceiro tamo junto Vamos embora E tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shotinho, bem coladinho Tá bem safado, de escaradinho Mas elas gostam de dançar com seu shotinho Todos acham que é o lugar do seu perfil Elas gostam, elas gostam É, 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 pra cima, bumbora Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Boupa da bunda, na boupa da bunda, na boupa da bunda Eita, boupa da bunda, na boupa da bunda, na boupa da bunda, na boupa da bunda Chama minha balada pro forró Eita, minha balada Bora o passeio dela no firmação Bora o rodivo, braço hoje empalhando O rei da bicha, vai, vai Tá de shotinho, bem coladinho Tá bem safado, de escaradinho Tá de shotinho, bem coladinho Tá bem safado, de escaradinho Tá de shotinho, bem coladinho Tá bem safado, de escaradinho Tá de shotinho, bem coladinho Tá bem safado, de escaradinho Mas elas gostam de calçar com seu shotinho Todos acham que é o lugar do seu perfil Elas gostam, elas gostam É, 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 pra cima, bumbora Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Boupa da bunda, na boupa da bunda, na boupa da bunda Boupa da bunda, na boupa da bunda Na boupa da bunda, na boupa da bunda Boupa da bunda, na boupa da bunda, na boupa da bunda É, para, lerinho Bora o passeio do Daniel Garcia Tamo junto Quem tá comigo é meu parceiro Felipe Alô Felipe, aquele abraço, tamo junto Bora, burica Tá junto comigo meu parceiro Meu vereador João Monteiro Esse é o Moral, olha o Dio Monteiro Em nome de Renan Mostrax Cheio de som do corte Winner, DW Studio Uhul Uhul E novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, vem! Eita novinha, tu tá rebolando, vem! Eita novinha, tu tá rebolando! E a balada tá lançando desafio, foi lançada Ela que vai se mata, aquela que vai e faz Me passa, me passa, ela que vai e faz Me passa, me passa, me passa, ela que vai Olha a novinha, toda se exibindo Esse é o momento e faço que eu tô te pedindo Olha a novinha, toda se exibindo Como é que é novinha, vai, vai, vai! Contraindo Vai contraindo, vai, vai, vai Vai contraindo, contraindo, contraindo e contra Vai contraindo, contraindo, contraindo e contraindo Chama minha banda, vai balada! Eita novinha, tu tá rebolando, vem! Eita novinha, tu tá rebolando! E a balada tá lançando desafio, foi lançada Ela que vai em cima, ela que vai e faz Embaixo, embaixo, embaixo E vai, embaixo, embaixo Olha a novinha, toda se exibindo Esse é o momento e faço que eu tô te pedindo Olha a novinha, toda se exibindo Esse é o momento e vai, 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 vai contraindo Vai contraindo, vai contraindo E vai contraindo, contraindo, contraindo e contraindo Paredinha, bicho, ripou! Uhul! Alô, GD, promoções! Alô, Burica! Isso é balada do forró, palmo e vou E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em dança Mas quem sou eu, se quiser, vem pra cá Vou me contrair, cê não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Mas se tem uma via sentar Eu vou te criticar, tá de parabéns Preciso de você Vou pro rolê valer Então senta bem Senta bem, vai! Então sarra, ô sarra A bunda no chão Ô sarra, ô sarra Pois nem que sarra, ou sarra A bunda do chão, chão, chão Ou sarra, ou sarra Joga o popô, zou pro chão na vinhada Em nome de Top e Pizzas Alô, Thalia, tamo junto Gabrielzinho Crepe E na hora que me sujar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas se sou eu, se quiser vir pra cá Vou trazer, não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Se você mudar, vai fazer falta Mas se derrubar e acertar Eu vou te criticar, tá de parabéns Preciso de você, vou pro rolê valer Então senta, vem, senta Vai, novinha, vai Oh, sarra, sarra, a bunda no chão Vai, novinha, vai Oh, sarra, oh, sarra, o popô só vai Vai, 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 vai Oh, sarra, sarra, a bunda no chão Joga esse popô no chão, novinha Puta papai Alô, Valdir, divulgações Alô, Cícero, Cedês, de Quixabá Grava essa aí, meu pai Alô, Juna, Cedês, Aracati Namoro com tuba É muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é amor da minha vida Amoro com tuba É muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo Você é amor da minha vida Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado A cada voo É um novo recomeço Eu te amo demais E eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado A cada voo É um novo recomeço Eu te amo demais E eu não te esqueço Bora meu parceiro Vereador José Lundin Palarejinha Bicho só Só toca a balada TG Produções Namoro com tuba É muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo Você é amor da minha Olha Namoro com tuba É muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo Você é amor da minha vida Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado E a cada voo É um novo recomeço Eu te amo demais E eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado E a cada voo É um novo recomeço Eu te amo demais E eu não te esqueço Eita minha balada do forró Tá comigo no parceiro Alex Silva A lâmpada dos sonhos A galera e todo mundo Abraçando a balada Bora minha balada do forró Agora o parceiro Lourinho certo É cachorro Estourou Alô paredinho JJ Alô Jair Vamos junto Gabrielzinho Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Deixar na boca E fazer amor Pra cima Alô Cícia Alô Cícero 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 Mas hoje eu tô de boa Eu vou me divertir E pegar pra as novinhas Pra gente sair Mas hoje é ousadia Pura condição As novinhas Subo Doida Pra dançar Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Deixar na boca E fazer amor Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Deixar na boca E vai Alô Jair São no corte Alô Renan Mostace Tamo junto É nóis Mas hoje eu tô de boa Vão me divertir E pegar pra as novinhas Pra gente sair Mas hoje é ousadia Pura condição As novinhas Subo Doida Pra dançar No paredão Jota Jota Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Deixar na boca E fazer amor Como é que é Eu vou beber Porque a namorada Me deixou Eu vou beber Puxa pra cima Olha o suíte Da banana Do forró A viva Alô Preta Clube da Preta Em Anacati DG Teste Clube Em Medeiros Alô Daniel Garcia Foi o meu pai Foi o meu pai Que me quis assim De mantelado Olha que rapariguerim A minha fama Agora aumentou Tô conhecido como Filho do doutor Foi o meu pai Olha que que me fiz assim De mantelado Olha que rapariguerim A minha fama A minha fama Agora aumentou Tô conhecido como Filho do doutor A hora eu cheguei Só a séria Noite e dia No meio da putaria O doutor se chorou Toda arrumada Com a chapa Do meu lado E aí papai Como é que é Como é que é Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Olha chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Tô conhecido como Filho do doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Olha chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Tô conhecido como Foi o meu pai que me quis assim A minha fama agora aumentou Tô conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai quem me quis assim De manter nada, olha que raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como o filho do doutor Aonde eu cheguei só a sete doite e dia No meio da putaria, o doutor se estourou Todo arrumado com a stop do meu lado Alex Desanita me jogou Falou pra mim e chegou o doutor Falou pra mim e chegou o doutor Tô conhecido como o filho de papaz Falou pra mim e chegou o doutor Falou pra mim e chegou o doutor Falou pra mim e chegou o doutor E o nome do doutor E é Alãs Produções Vambora balada do porro ao vivo Alô, 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 Trux na cabeça Alô, Sárbia Alô, Alô, Vim Alô, Tati, querida, meu amor, tamo junto Anderson E aí, Paulo Blazin, tamo junto, pai Isso aqui, quem vai estourar, meu parceiro Se cê não cedei de que xadar Isso aqui é pra tocar nos paredões Pra tomar aquela velha cachaça Eita, minha balada do forró E nenhuma carta pra lembrar Eita, forró Nenhum anjo pra me ajudar E será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso Só saber Como se mora no forró E quantas vezes eu falei E pra que você não me lhe disse assim E que ficam sempre a sonhar Por favor, fale agora Por favor, eu preciso Só saber Aumenta o som aí, menina Aumenta o som Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Entrego minha vida inteira em tua mão Abro todas as portas do meu coração E feito vida volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Por isso aqui você me tem no coração E vejo em teus olhos E vejo em teus olhos O que você tem no coração E eu não sei lá E se você não me merece E se você não me quiser Vou procurar, oh boy Ei gatinha, não vamos sair Eu quero me divertir Tá, né, quando é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonito em dinheiro Ando de carro e sou casado E se você não me quiser Vem mais sucesso! E já sou cinco da manhã Adoto-me nada Pensando em sua beleza Louca eu vou ficar A Sônia é meu castigo Sua amor é meu alívio Se você não for minha Eu vou viver Quero ser teu namorado Estou apaixonado E ele não te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Diz que eu me enlouqueça Consegui me declarar Quero ser teu namorado Estou apaixonado Não é amor O que você sente Eita forró É só obsessão Uma ilusão Esse é o pensamento Que te faz fazer coisas Vem mais sucesso Vem mais sucesso Vem mais sucesso Vai, vai, vai E vai Vai de uma vez O vão te vai Eita forró Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você me tirou E assim Olha que eu não te quero mais Agora chegou minha vez E de dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo Porque eu te amo E não te amarrar Eita meu forró Bora meu Manaus Essa aqui é o dedinho pra todo mundo de Manaus Vamos embora Vem, vem E quando eu digo que deixei de te amar Eita É porque eu te amo E quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas eu posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Me defendo de você Mas depois me trego Eu faço tipo Falo coisas que eu não sou E mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu prefiro aceitar Que não dá mais Pra separar as danças de idas Sucesso! E nessa loucura Quis ver que não te quero Vou negar minhas aparências Espaço nas evidências Mas pra ter vivido Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Cheia de mentiras Que negaram meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade E tem saudade Ainda você quer viver por mim Tem mais uma pra machucar seu coração Eita forró Essa aqui é pra abrir a mala do paredão E tocar bem alto Vamos embora, vamos embora Bora dela, vamos firmação Vem, vem Numa noite de estrelas Saímos pra passear De mudadas a morar Votade o desejo Soltam pelo ar Vamos, sim, bom! Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso uninho E sem saber que a tempestade Chega pra depois E aí? Vou lembrar Eita forró Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar No meu sonho de amor Tudo acabar Sucesso no Brasil Sucesso no Brasil Eita forró Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na